As infecções bacterianas nos equinos podem acontecer no sistema geniturinário, respiratório, sistema nervoso ou até mesmo na pele. Parium é um aminoglicosídeo de alta concentração e amplo espectro de ação, capaz de agir rapidamente no combate dessas bactérias causadoras desses problemas. Parium tem resultados fantásticos na cura de feridas, problemas locomotores e até infecções dentárias. Recupere teu animal com Parium, com rapidez e potência. Parium é um aminoglicosídeo de alta concentração.